Gilson, que cor? O que é que foi isso? Uai, aquela moça ali, ó, chamada Rebeca. Não pode ver um cachorro na rua que ela fica com medo e sobe na gente. E aí, como é que fica as pernas? Não, e põe as patas aqui no pescoço. Aqui no pescoço não tem não? Aqui? Também, você tá suja. Toalha aqui, ó. Sua toalha, tudo sujo, ó, de cachorro. Ah, não, mas vai passear e volta assim, sai de roupa limpinha. Rebeca, vem cá, Rebeca. Olha aí, a cor dela aí. Ei, meu Deus do céu, hein? Olha a barriga dela aí de lama. Jesus, tá bom, amor.